Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Armit. Seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Eu quero mostrar para vocês, neste vídeo, algumas configurações preocupantes que vão ocorrer com a lua cheia na madrugada de sábado para domingo, dia 19, mais ou menos 1h30 da manhã, pelo horário de Brasília, domingo de madrugada, nós vamos ter essa lua cheia acontecendo e ela vai fazer algumas configurações muito fortes no céu. E isso pode trazer problemas, já que uma das configurações é a quadratura que a lua cheia, tanto o Sol quanto o Lua, em oposição, vão fazer ambos quadratura com o Netuno. Netuno, senhor das águas, senhor dos mares, Netuno que está relacionado a tudo aquilo, a água que vem e que vai carcomendo as estruturas. Então nós temos problemas aí envolvendo chuvas, enchentes, ressacas, problemas marítimos, os naufrágios, afogamentos, desaparecimentos, tudo isso Netuno rege enquanto senhor das águas. Só que assim, esse período do ano é natural que a gente veja um aumento das chuvas por conta da mudança de estação. É comum a gente ver essas tragédias acontecendo, mas não é aceitável. Não é aceitável porque se a gente analisar bem, boa parte dessas catástrofes tiveram um componente muito grande de negligência das autoridades para com as áreas afetadas. Pode reparar, se você pegar os desastres aí que aconteceram aqui no Brasil, vamos falar, vamos circunscrever a nossa conversa no Brasil só para ficar mais fácil o entendimento. Se você pegar essas catástrofes, vamos pegar as catástrofes com água, enchentes, rompimento de barragens, chuvas, alagamentos, todas essas coisas, você tem ali como causa causoro uma negligência do Estado em dar condições de canalização da chuva, melhores condições de moradia para a população, as pessoas vão colocando casas em locais que são condenados e também não se faz uma remoção dessas famílias para outras áreas mais seguras. Então sempre você tem essa problemática. Então a gente tem que tomar cuidado também para não ficar só naquela coisa de os astros, os astros, os astros estão... Não, porque tem a nossa parte, a gente dá margem para a tragédia acontecer. Eu sempre falo isso aqui no canal, os astros dão as condições, mas quem ancora a energia astrológica e transforma isso em eventos somos nós. É a nossa escolha, a nossa atitude, nosso nível ético, nosso nível de consciência e principalmente nosso nível de civilidade. E também não adianta só ficar cobrando as autoridades, porque nós estamos muito viciados nessa democracia representativa, que você vai lá e volta e volta para casa e fica esperando que as coisas se resolvam. Nós não temos uma ação de cobrar dioturnamente a presença do Estado nas coisas. E a gente só lembra quando acontece uma tragédia, aí sai todo mundo xingando, bota camiseta, né? Também não adianta, né, gente? A gente tem que também ficar em cima deles, porque eles não vão fazer. Você sabe que a festança acontece o ano todo com o dinheiro público, né? E as coisas ficam aí a ver navios. E aí quando nós temos chuva, quando nós temos ventania, quando nós temos situações aí que estão cada vez mais agravadas da situação climática, da mudança que nós estamos vivendo, justamente as populações mais esbarnecidas é que sofrem. Então a gente também tem que ter uma posição mais civilizadora e mais de cobrança dessas questões, né? As próprias entidades de bairro, essas coisas têm que começar a fazer essa mobilização. Infelizmente nós estamos vivendo num período em que as instituições estão enfraquecidas, democraticamente estão aparelhadas pelas milícias, né? Nós temos aí um quadro que a gente precisa sanear também, né? Para poder ter condições e ter um Estado forte que consiga dar conta da demanda desse povo todo com grandes dificuldades, com grande desigualdade social. Então num pasto desses, gente, com todos esses problemas sociais que nós temos, uma quadratura dessas de Sol e Lua com Netuno faz a festa, né? Faz a festa. E aí nós temos somado a isso o período de chuvas, de mudança de estação, é a tempestade perfeita se formando. Eu vou mostrar para vocês aqui por que da minha preocupação com essa formação dessa Lua cheia que acontece no signo de Gêmeos agora, dia 19 de dezembro. Acompanha aqui comigo. Bom, a primeira configuração que nós temos, que é o título, inclusive, desse vídeo, é isso aqui, ó. Lua a 27 graus e 28 de Gêmeos e o Sol lá do lado oposto, 27, 28 de Sagittário, quadrando Netuno, senhor das chuvas, dos oceanos, né? Das águas, das águas que destroem estruturas, né? Se você analisar a onda do mar, ela vai ali carcomendo a costa, ela vai fazendo aquela abrasão toda ali, né? Então, as águas netunianas são sempre águas que vão penetrando, infiltrando, desmoronando, né? Então, são coisas desse tipo. A Lua tem a ver com a parte de Gêmeos, né? Gêmeos que falam de transporte, de coisas que ligam um lugar ao outro. Então, é muito possível que nós tenhamos nos próximos dias, por exemplo, a queda de uma ponte, por causa de chuva, de enxurrada, né? A queda de uma ponte ou o desmoronamento de uma estrada, de um pedaço de uma estrada, né? Todas essas coisas que Gêmeos regem, né? Movimento, transporte, ida e vinda, inclusive veículos que podem ter problemas, tanto veículos em terra quanto veículos náuticos, né? Então, nós temos essa problemática toda, porque é uma oposição. Sol em Sagittário e Sagittário é um signo regido por Gêmeos, ele aumenta as coisas, né? Ele cria uma... É como se você colocasse uma lente de aumento. Então, as águas vão ficar muito mais fortes, as chuvas vão ser mais abundantes, as ondas vão ser mais altas. Então, tudo é maior com essa posição Sagittariana, né? Então, isso é um aspecto que, já de cara, mostra uma problemática muito grande acontecendo aqui, tá? Mas, também, nós vamos ter isso aqui, ó, o chamado bumerangue. Esse aspecto bumerangue, que, na verdade, é a cruza do que a gente chama, tá? De iode. O que é o iode? É o dedo de Deus, ó. Tá? Esse aqui é o dedo de Deus. A Lua vai ser dedo de Deus no dia 19 e, depois, no dia 21, ela entra e passa a ser dedo de Deus numa configuração com Júpiter e Sol, que é um pouco melhor do que essa, tá? Eu fiz um vídeo aí, recentemente, falando sobre essa questão toda do dedo de Deus acontecendo também no dia 21, com a entrada do Sol no signo de Capricórnio, né? Mas, esse dedo de Deus é perigosíssimo, porque você está pegando energia de Marte e Plutão, que são energias violentas, destrutivas, né? E a Lua apontando pra isso, pra essa situação, que pode ser uma ponte, pode ser alguma questão relacionada a transporte, pode ser também a comunicação entre dois lugares afetado pela chuva, né? Com queda de força por conta de relâmpago, né? Blackouts e coisas do gênero. Então, essa configuração é muito problemática. E aí, quando você acrescenta no dedo de Deus, né? No iode, você acrescenta esta oposição aqui entre Lua e o Sol, que é a oposição de Lua cheia, nós temos a configuração chamada de bumerangue, né? Então, o bumerangue, e eu estou falando dessas configurações, tem várias aqui, mas essas aqui envolvem meio do céu, ascendente, que se desfazem em minutos. Eu estou falando de posicionamento entre planetas, né? Então, você tem aqui, ó, essa configuração, ela só vem dar um incremento pra essa questão. E essa Lua cheia é uma Lua cheia que é um dedo de Deus. É um dedo de Deus apontando pra alguma área e trazendo essa energia da água, da chuva de destruição, tá? Então, isso daqui é muito sério, essa configuração que nós estamos vendo que vai acontecer aí no dia 18 pro dia 19, tá, gente? Já no dia 18 nós já podemos ter essa informação, mas no dia 19, na madrugada do dia 19, aqui, vocês estão vendo, né? Uma hora e 35 minutos pelo horário, pelo fuso horário de Brasília, nós temos essa situação acontecendo. Aliás, é bom lembrar que a negligência também é um aspecto ligado a Netuno. Netuno tá relacionado tudo aquilo que a gente joga pra debaixo do tapete, que a gente não faz o caso necessário que tem que fazer, né? As nossas autossabotagens, ou seja, aquelas cascas de banana que nós mesmos colocamos pra gente escorregar. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, acho que quase a totalidade dessas tragédias com água não seriam tão trágicas se nós tivéssemos ali a presença mais efetiva do Estado dando condições melhores de canalização da água, da chuva, de reforço de estruturas, de barreiras de estradas, essas questões todas, né? Mas é isso que acontece. Evidentemente que as forças naturais, a gente viu lá nos Estados Unidos, viu aí também na Bahia, né? Essa questão das chuvas muito fortes acontecendo, os tornados e tudo mais. Chega uma hora que a força titânica da natureza, ela vai mesmo causar estrago até nos lugares mais bem arrumadinhos, onde você tem mais segurança, mais organização. Então aí extrapola um pouco também a nossa capacidade. Mas aqui no caso, especificamente no Brasil, a gente vê que boa parte das tragédias se dão por conta de negligência, de coisas que poderiam ser sido evitadas, que aconteceriam não tão ruins como aconteceu, né? Então essa é a questão. Um outro ponto que sai um pouco da questão climática, sai um pouco da questão das águas, é que Netuno também rege as falências, né? Porque Netuno, ele é uma energia de dissolução, ele dissolve as coisas, né? Por isso que a água, você joga lá o açúcar, o sal, dissolve, desaparece, né? E a onda do mar vai também dissolvendo a rocha da costa. E também representa toda aquela coisa que dissolve. Então o dinheiro, quando ele se trata, por exemplo, quando você tem aspectos negativos de Netuno com Vênus, por exemplo, no mapa astrológico, existe uma possibilidade da pessoa perder dinheiro. Dinheiro desaparece da mão da pessoa, assim, ou porque ela cai em fraudes, ou porque ela aplica mal esse dinheiro, ou porque ela administra de uma forma meio erronea e acaba indo numa falência pessoal. E quando se trata de uma empresa, você tem a falência da empresa. Então é possível que esta lua cheia, veja que eu coloco sempre no é possível, né? Porque nada é determinado aqui. É possível que nós tenhamos aí, entre esse final do ano e começo do ano que vem, o anúncio de alguma falência importante. Ou aqui no Brasil, ou no mundo. Isso já pode entornar mais o caldo da economia. Mais o que já está. Então, nós temos aí uma configuração bastante complicada. Netuno também tem a ver com os escândalos, com as coisas que estavam escondidas e que pode vir à tona em um dedo de Deus, vindo aí na forma de lua, apontando para uma lua em gêmeos. Gêmeos que fala da comunicação, mas também fala de cartas, de mensagens de WhatsApp. Então, nós podemos ter vazamentos aí de mensagens de novo, que vão colocar as pessoas aí no quadradinho das situações bastante complicadas. E Netuno também tem a ver com as questões de prisões, a ação de aprisionar as pessoas, de colocar as pessoas em reclusão. Então, você tem uma força aí que também pode vir por conta desse dedo de Deus, por conta de uma declaração, já que gêmeos representa o que se fala, aquilo que se escreve, o édito que é proclamado. Então, nós podemos ter a proclamação de um édito aí que venha a fazer o cumprimento de uma sentença de prisão e tudo mais. Então, isso tudo, e nem estou me referindo aos casos dessa semana, por exemplo, da caça do habeas corpus lá, que eu achei um absurdo aquilo. Os caras foram condenados e não vão para a cadeia, no caso da boate X. Aí, precisou vir o STF de novo, fazer valer a lei e prender as pessoas, caçar habeas corpus. Infelizmente, gente, nós estamos vivendo numa situação em que as instituições estão muito fracas. A gente não consegue, as pessoas estão sambando na cabeça da democracia, estão cagando na cabeça da democracia, para dizer a verdade. Se faz aqui, o nazismo está aí posto à luz do dia, ninguém mais faz nem questão de esconder isso, de que é nazista, de que é fascista. E não temos ação prendendo essas pessoas, não temos ações das instituições. As instituições estão totalmente dominadas, enfraquecidas, totalmente voltadas para o cumprimento de uma agenda fascista no país. E é isso, tudo isso tem a ver com essa nebulosidade de Netuno também. Então, essa configuração promete, essa lua cheia, que será a última lua cheia desse ano de 2021, ela traz aí uma problemática séria nessas áreas todas que eu falei para vocês, mas principalmente na questão das chuvas. E, infelizmente, nós podemos ter mais catástrofes, inclusive com mortes, em função dessa situação toda. Daqui em direção ao Réveillon, o que é bastante preocupante. Bom, gente, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva, se aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.